Olá pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês, né, esse sabão em líquido que eu fiz hoje, né, e vou estar experimentando ele nos próximos dias que eu vou estar lavando as minhas roupas, que já lavei hoje, né, então esse sabão em líquido, ele tem um aroma de pinho sol, né, que deixa um cheiro agradável e ajuda também na limpeza do produto. Tá mostrando para vocês agora a consistência dele, ó, tá vendo? E aí faz bastante espinho, bem difícil mexer aqui porque eu tenho que segurar, ó, tá vendo? E ele ainda vai engrossar, gente, tá? Ele ainda vai engrossar, tá um cheiro muito bom, ó, tá vendo? Então, no momento eu só estou mostrando, né, e vou estar fazendo o teste para ver se realmente ele vai, né, fazer aquela limpeza e aquele perfume na roupa do pinho sol. Então, a cada dia que eu fizer uma receita, eu vou estar mostrando a vocês, né, para vocês verem, né, o produto e mostrando que realmente o produto funciona, ajuda, né, o preço também é super agradável, que dá para nós poder estarmos utilizando, comprando, né, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Então, eu tenho que fazer o melhor para poder apresentar para vocês, para que vocês, né, venham a cada dia ser os meus clientes, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos nessa tarde. Amém?